Oi família, antes de começar esse vídeo já vamos estar aí né dando robux de graça para duas pessoas como a gente sempre faz todo começo de vídeo 50 robux para cada um então são 100 robux O vídeo que eu escolhi foi o mais recente que teve foi isso aqui comprando o trenor e fazendo muito dinheiro no snow shoveling simuleiro Beleza? E vamos lá dar robux aí para duas pessoas vou estar aqui sorteando uma já ó A Duda Lins Maniguer já ganhou aqui 50 robux ó vou estar distribuindo aqui vamos lá ver se ela está no grupo Está no grupo aí ganhou 50 robux vamos lá e agora vamos sortear a próxima pessoa né KSDVA é tudo aqui abreviado né não sei o que está escrito Mas esse é o nome e também está no grupo é outra menina Então vai 50 robux então é isso aí galera e tenha um ótimo vídeo Oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza E deixa seu like pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 2 mil likes Vocês conseguem bater 2 mil likes rapidão aí vocês são demais E nesse vídeo vamos estar fazendo o que galera vamos estar fazendo o seguinte comprando aquele thermal switch né Que custa 500 mil de money Eu já estou aqui com 586 mil E como foi que eu juntei eu comprei o trenor claro né Comprei o trenor e fiquei pegando neve com o trenor e fui juntando Não demora muito galera é fácil para estar juntando e pegando Aí por que galera que eu estou gravando esse vídeo também Porque todas as coisas que eu estou comprando nesse jogo a maioria As coisas que é mais importante eu estou gravando né O trenor como é o carro mais caro eu gravei Entendeu Vamos ver aqui o raio também ó Esse raio aqui custa 700 robux eu comprei e gravei Você não entendeu as coisas mais caras que tem assim as coisas que Vocês tem dúvida de saber se vale a pena comprar ou não Então eu já compro e faço esse teste para vocês beleza Porque se precisar comprar alguma coisa você já fica tranquilo Vamos lá então ver o que tem aqui É o último né Vamos lá É o último mesmo ó Olha ele aqui Thermal switch Vamos só ver como é que funciona isso aqui Eu não sei ainda como é que funciona galera Ó story item Ó Vamos ver Story item porque ficou assim será Eu não sei mas vamos ver O que é que ele Ele faz Vamos ver se já está ali comigo Não está ainda Eu acho que não Eu tenho que apertar mais uma vez eu acho nele Para ele poder Funcionar Vamos lá Cadê eu quero ligar Letra E Quero comprar as coisas Não está aparecendo um botão aqui para comprar Vamos lá rapidão Sai e voltar de novo Pronto Vamos lá Vamos lá Cadê ele Aqui Take item Aqui ó Pronto Eu estou todo amarelinho Vamos ver como é que isso funciona Não sei como é que funciona isso Ah galera ó Eu fico aqui Ele vai pegando né A neve Vamos ver se eu faço Uma coisa bem bacana Vamos ver se ele pega tudo De uma vez só Ó Os raios E ele vai pegando também Olha parece que pega bastante até Mas não é muito suficiente Que nem no trenol O trenol pega bem mais né Mas eu com o corpo quente Vamos ver se derrete aqui no meio também Aqui no meio eu acho que não Só naquela parte lá que Só na neve mais fraca Nessa neve mais fraca só Vamos ver se fica aqui Ah claro né Eu tirei Ah então eu acho que tem como usar o trenol E ficar aqui também ó Ó se eu andar rapidão aqui Eu acho que ele Ele queima bastante ó Aqui no meio também será? Vamos ver aqui no meio eu acho que não ó Não acho que deve ser só aqui ó Ó só aqui Ó Só nessas partes brancas Se eu não me engano ó Já fiz o teste Só nessas partes brancas Então vamos tentar fazer o seguinte rapidão Vamos aqui Vou pegar o trenol E vamos fazer um teste aí Pra ver Como é que vai ficar Vamos lá Spawnar Cadê o trenol? Ó Aqui ele Vamos ver se tem como A gente passar ali ó Em cima do branco E usando ele também Ao mesmo tempo Vamos lá Vamos lá Só pra ver se Está usando Ó 905 né Eu acho que ele não usa Quando tá dentro do carro Acho que tem que escolher alguma coisa E isso que é o pior né galera Porque se for pra escolher O trenol é bem mais melhor Deixa eu passar em cima do branco aqui Pra ver se eu consigo pegar assim mesmo Dentro do trenol Se eu pegar vale a pena Porque aí é só eu ficar passando Em cima dos brancos Dessa neve branca né Vamos ver agora Tava em 905 Aí ele pega assim galera Ó 1114 1194 Sei lá como é que é Entendeu? Eu posso andar no trenol E ficar andando nesse branco ó Enquanto eu ganho pontos No trenol né Eu pego neve Quer dizer Pontos É mas como se fosse pontos né Pontos de neve aí Ó Enquanto eu tô no trenol Eu vou pegando neve Ia ser bom se eu pudesse pegar qualquer uma Mas Aquele O termal né O termal switch Ele só pega essas neve branca Então é bom ficar passeando Em cima da branca ó Passar assim em cima da casa É bom também Assim ó Na frente da casa né Quer dizer Porque em cima da casa não tem como Ó lá Aí eu vou ganhar pros dois Vamos ver o outro como é que tá 1200 e pouco Ganha pouquinho? Ganha Ganha só um pouquinho Porque é difícil você manter o trenol Na em cima da parte branca É muito difícil mesmo Então vamos entrar aí Entra aí meu filho Rapidão Galera eu queria saber Como é que só ir pra montanha ó Eu comprei o trenol E lá fala Naquela parede Que eu preciso Do trenol né Pra subir Mas depois que eu vou subir Pra entrar na montanha Diz que não tem como Quer ver ó Ó lá Só ir reto Eu acho que eles devem tá Construindo aí Alguma coisa lá em cima Tá vendo ó É ó lá Para ice Montanha né Eu acho que era Pra montanha de gelo Ó lá Tá falando que eu preciso né O requisito que eu preciso É esse carrinho O carro aqui ó O trenol Mas não passa ó E apareceu uma mensagem ali Eu não sei o que é Que Que já Fala a mensagem Mas era pra passar né Não sei por que não tá passando Fazer o que né Eu acho que eles devem tá Concluindo alguma coisa lá Vamos lá Pegar mais aqui E assim a gente vai pegando Muita Muita Neve Mesmo mano Pô já comprei Muitas gamepads Como vocês viram Eu já gravei vários vídeos Ó Nessa primeira Página aqui Só falta Duas vezes mais quest É porque eu tô fazendo Pouca quest Mas Depois eu acho que Eu vou comprar essa aqui também Pra ganhar mais dinheiro Ne quest Aqui também tá falando Três coisinhas só Mano Já gastei muito robux Vocês não tem noção Muito mesmo Entendeu Eu tô gastando apenas Pra poder tá gravando Os vídeos pra vocês aí Eu vi que vocês tão gostando Até galera Dos vídeos né Vocês tão reagindo bem Tão comentando bastante Deixando bastante like Por isso que eu tô gravando Vídeos desse joguinho aqui Entendeu Ah esqueci de falar galera Eu postei um vídeo aí Vocês podem ver Que tá nos vídeos recentes Que é vídeo de Do sorteio né Que vai ser 10 mil robux Para 20 pessoas aí no Roblox Dia 6 sábado Vai ser lançado o vídeo Eu quero ver se eu consigo Fazer o sorteio Na sexta Ou na sexta de madrugada E sábado de manhãzinha Logo quando eu acordasse O vídeo já estaria pronto Entendeu Porque também se eu Fazer o sorteio Depois de um dia Eu for lá Postar Não adianta Porque os caras Vão ficar sem saber De onde veio o Robux E eu posto no vídeo Os inscritos vão saber Que foi do sorteio Que eles ganharam Entendeu Aí eu tenho que fazer O sorteio E já editar o vídeo E mandar Eu não posso deixar O vídeo guardado né Porque senão complica muito E é isso aí Vamos pegar mais um pouquinho De neve aqui Vamos lá Galera Vocês não conseguem ver Aqui o meu corpo Ó Vocês não conseguem ver Quer ver ó Ó Vocês não conseguem ver Tá vendo Ele não vai ficar bem amarelão Eu acho que a parte amarela Não dá pra ver Ó lá Pega bastante neve até ó Vou tentar correr aqui Se correr eu acho que é melhor né Se eu sair correndo Vamos ver se pega bastante Se eu ficar correndo Talvez pega muito Eu nem sei É porque se eu pegar Essa neve aqui né Se eu pegar essa doutoneva ali Vamos ver o tamanho Que pega do mapa É não pega muito galera Pega pouca coisa E aqui mesmo ó Se pegasse essa neve aqui Mais escurinha Ia ser bem mais melhor né Mas não pega Ó então vamos lá É bom fazer o que eu tava fazendo Usar o trenói E ficar passando em cima Da neve branca Pra poder ficar pegando aí Mais um pouco Em cima dessa neve branca Tá vendo ó Vamos ficar passando em cima dela Com o thermal switch né Com esse corpo aí Que é o thermal switch Então vamos ficar passando Aqui por cima Vamos lá Isso garoto Eu acho que não tem como Mostrar o corpo amarelo Pra vocês Porque eu tô com a roupa Por cima né Mas se eu tirar Eu acho que deve mostrar sim A parte tá amarela Porque não é o corpo inteiro Que fica amarelo Deve ser só A parte assim Do peito E da perna Deve ser a parte Que tá coberta né Assim com roupa Deve ser essa parte aí Então vamos lá Tá pegando mais um pouquinho De neve aqui Vamos lá entregar as neves Cadê? Vamos vender Cadê meu Deus Tô meio perdido Tô ficando meio perdido Parece Vamos lá Meio perdido é pouco ainda Tô muito perdido Olha lá Vou entregar o outro E esse aqui Pronto Mano Dá pra fazer bastante dinheiro Bastante money aqui Entendeu? Vamos lá Só que pelo preço galera 500 mil Achei que ia ser melhor Que o Trenol O Trenol foi 220 mil Eu achei que Esse Thermal Switch aí Ia ser o dobro Do melhor que o Trenol Só que o bom é isso Que você tem como Você usar os dois Ao mesmo tempo né Então dá pra você Farmar um bom money aí E ficar passando aqui Por cima dessa neve branca Você só não pode Mano Eu tenho um ralho Essas placas aí Quando bate o carro Porque eu vou pegar A neve branca E bate o carro ó Tá vendo? Eu tô passando pela neve branca Então Eu pego com os dois aí Eu pego com o Trenolzinho Já peguei mil Ó no Trenolzinho Vamos ver agora no Bag 130 e pouco É pouco? É pouquinho né Porque É difícil ficar passando Sempre em cima do branco ali Vem Trenol Bugou já? Aí não né Então é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Deixa seu like aí Inscreve no canal Tá? Deixa seu like E fala aí Se você quer Sim ou não Mais vídeos desse jogo Que eu vou estar trazendo Vários e várias novidades aí Você pode estar deixando ideias Aí nos comentários Claro né Então é nós Estamos juntos E até o próximo vídeo Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Falou E até o próximo vídeo E aí